Vem da manhã Eu não vejo muito, mas eu sinto que oi o sol Calienta mais a pança E minha mamã, ela não sabe que eu estou Crecendo em sua pancita Que não o sepan, ou não, não se diga Ela é muito jovem, que não quisiera arruinar sua vida Que não o sepan, ou não, que alguém entenda Minha mamãe é jovem, não precisa nenhum problema É um bom dia Minha mamãe sabe que eu estou Dando portas por sua vida Malas notícias Minha abuela disse Não tem mais bem Que essa mulher O fará muito bem Não há um papão, não, não Não há um chupete Eu não tenho ouvido Minha mamãe não quer ter Se me escutaras Minha mamãe querida Eu me diria Que não acabasse você com minha vida Que sueño tenho Minha mamãe está dormindo Mi mamãe duerme Se foi de casa e por temer Me está dormindo En el banco de una plaza Tendrei um triciclo operador Voy a portarme muito bem Minha leite vou pedir para deixarte dormir Eu me quero alimentar, muito pronto quero crescer Não preciso, papá, eu te vou defender A ti, amiga, o que fizeste por mim Hoje com minha vida, eu nunca olvido Quando no barco tu e eu sentiamos frio O tempo passou, e hoje me sinto muito feliz Estando ao teu lado, quero decidir Madre mía, eu te amo Eu te amo Eu te amo E cantando vou por a vida, madre querida E cantando vou por a vida Madre querida 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 Obrigado.